Ainda no Vale do Rio Doce, um motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu depois de uma batida entre a moto conduzida por ele e um container. Olha só, olha lá! Esse acidente foi em Compará, mas eu me lembro já de ter tratado aqui vários acidentes desse modelo aí, aqui em Valadares, ó. Esse container, isso à noite aí costuma a pessoa nem enxergar. É, chama de caçamba isso, né? Caçamba, que é a caçamba de famoso tela-entulho, né? De tela-entulho, né? O container seria aquele recipiente que vem no navio, né? Não é aqui? É aquele fechado, né? Aí até peço desculpa aqui à nossa audiência. Eu empolguei aqui e chamei de container. Mas é caçamba! É estranho aí, ó. Olha o C de casa, vocês aqui também do estúdio, já passou perto do negócio? Ele já contratou isso pra colocar coisa de construção? Você já bateu a sua mão na QT ali, pra você ver como é que é? Aí, o acidente aconteceu em uma avenida no bairro Aldeia, na cidade de Cuparac. De acordo com o registro policial, a vítima foi socorrida por meio de uma ambulância pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. SAMU tá em todas aí, né? É. Mas, infelizmente, a vítima morreu ao dar entrada no hospital. A perícia foi acionada e o corpo foi, então, removido para o Instituto Médico Legal para as dívidas de providência. Agora, imagina um corpo humano projetado contra esse trem aí. Isso é uma polêmica, né? Porque ele tá... Aí é só, depois também, né, Felipe? O delegado que vai requisitar lá da empresa prestadora de serviço, né? Porque aquilo ali é deixado ali por um caminhão, não é? Tem umas correntes grandes, né? Depois é a perícia que vai determinar se ele estava na posição correta, né? Ou se ele teria que ficar inclinado de outra forma. Aí não é comigo, né? Aí é com a perícia. O fato é que a pessoa vem no escuro ali, migão, não vê aquilo ali, se bater na quina. Ah, é uma pancada só. Meu Deus, tanto de acidente, né, nesse fim de semana.